E aí galera, beleza? Creio que saiu de mais um vídeo e hoje já estamos trazendo aqui o terceiro episódio do Minecraft Ultimate Survival com o Bruno. E aí? Jono? E o Rafael? E aí galera, beleza? Galera, só pra já dar aquele aviso, tô numa área longe, bagaralho de todo mundo. Percebe a diferença? Eles estão num extremo até no outro. Que eu vim dar uma explorada e já achei. Tá bom, achei outra coisa ali. Mas já achei essa vila aqui galera, isso aqui vai ser muito bom pra pegar comida. Caralho, Crex, tu não sabe o que eu acabei de achar, velho. O que, mano? Seis diamantes, mano. Piroca. Ah, pensei que fosse piroca. Tá louco. Seis diamantes? Seis e já começa o vídeo bem, né? Eu tô com honra aqui. Mas a picareta que você já tem. Caralho, irmão. Começou o vídeo mais do que bem. Tamo bem, tamo bem. Eu vou trocar as terras aqui. Começar a minerar na camada 12 pra ver se a gente acha mais... Mais coisa, né? É a vida. Caralho, eu não acho cenoura. Só acho batata, cara. É, tá foda mesmo. Eu não vou nem explorar aqui dentro. Eu ainda acho que a casa de alguém é aqui. Porque eu lembro que eu tinha olhado nesse lugar do mapa e tinha uma base aqui. Oh, acho que eu vou começar a catar o obsidian aqui e aproveitar que eu... Mas eu acho que já exploraram tudo. Oh, Rafael. Deixa eu ver. Me deu então a picareta. Vou já fazer. Pera aí. Caralho, não foi explorado. Caralho. A cada segundo a gente acha uma coisa nova aqui nessa... Engraçado que eu tô achando esmeralda pra caramba, velho. Mas isso não vai servir de porra nenhuma pra gente. Parece que tem um aldeão que a gente achou lá que vende picareta de diamante por... Achei cela, galera. Achou cela? Beleza. Quanta? Só uma? É. Três diamantes, ouro. Parece que alguém foi morto ali, hein? Eita porra! Rapaz! Achou diamante. Tá rolando as tretas, hein? Não, eu achei três diamantes, mas mesmo assim... Caralho, já tá com diamante pra cacete, hein, velho? Pedei aqui, oh, Rafael. Como é? Pedei aqui os diamantes. Alguns lá pra mim fazer... Tu achou diamante? Não, só pra mim fazer picareta. Oh, achei grande. Pega esse baú aqui, oh, Bruno. Galera. Galera, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Que enquanto eu tô aqui, os caras tão acostumando na base, entendeu? Eu não sei o que tem na base, né? Será que eu sei? Não sei. Vai saber. Me ligar, né? Me fala que vocês vão terminar na base, né? Ou vocês tão minerando, né? Agora a gente tá minerando. Aí o Victor que fez kill ali com o moleque. Coitado do menino. Sinai, o Big Boss tava lá de boa, o outro vai lá assassinar ele. Ah, Big Boss, tamo louco. Big Boss. Sinai, é Big Boss. Do Snake. Tenho que sempre dar uma olhada aqui nesse buraco. Vai, que é de alguém. O Snake. O Snake. Caralho. O que é tal dia? E galera, a gente tá minerando lá naquele lugar lá onde a gente achou o fim. Fica bem debaixo, né, Crax, da nossa fortaleza. Exatamente. Só que meio que eu tô longe, né? Muito bem. Tem caverna infinita, velho. Pior que é mesmo, hein? E foi um trampo a gente achar aquele forno lá que a gente tinha esquecido os ferros, irmão. Caralho. A gente fez algumas coisas em off aqui, galera, mas tudo na raça, hein? Nada, nada muito assim. Só a base, né? Só a base. A gente fez em off, mas... Até porque ia ficar meio... De olhar, você vai ficar assustado, mas sei lá. É, minerar, pegar muito item off não é bom, não. Mas eu tenho um adendo. A base, ela é fácil de construir, mas ela é da hora. Neguinho vai viver, vai ficar caralho, moleque. Que porra é essa, tio? E a gente tá planejando também fazer umas armadilhas loucas lá, né? É, só que eu não sei porra nenhuma redstone, então, né? Porra, foi uma ideia que eu não sei se vai dar certo. Pera aí. Caralho, acho que eu tô indo muito pra longe de vocês, hein, galera? Pra eu voltar aí, eu vou ter que dar aqueles cortes monstrão depois. Pera aí. Joguei. Beleza. Fala, falei. Galera, tá ficando de noite, eu acho que vou tentar pegar um slime, hein? Hum, uma ideia. Deve ter mais diamante pra cá, ô... Ô, Bruno. Vai dando uma olhada aí, cara. Olha tudo mesmo. Que às vezes a gente passa pro diamante que nem vê, mano. Eu vou só fazer aqui. Foda. Eu vou só fazer aqui. Eu sei que eu tô achando muito, muito ouro mesmo aqui. Muito, tipo, demais. Isso vai ser bom pra gente fazer maçã dourada. Aquela maçã dourada melhor. Ó, mais ouro aqui. Vou dar ou junto um pack de ouro aqui já, Crex. Tá louco, sabe? Chamei minha doida. Ô, a gente tem bastante livro ou não? Sim, livro a gente tem pra caralho. Já dá pra fazer lá... Como é? Ô, eu preciso de uma vareta. Uma mesa de encantamento. Hum, quer uma vareta? Grande, média, pequena. Esse negócio de pedir vareta aí, hein? Vem cá que eu tenho uma... Mano, tu tá numa mina abandonada, cara. Pega duas madeiras aí e faz vareta. Da era. Aí. É o que dá ser nome em Minecraft, né? Pornô quadrado. Pornô em 8 bits. Que pariu, velho. Cadê a... Cadê diamante, hein? Satanás. Galera, depois eu vou mostrar o cachorrinho do Rafael que chama Satanás. Por quê? É, o nome do meu cachorro é Satanás, galera. O nome do meu cachorro é Satanás, velho. É. Porque o bicho é feio pra caralho também. Ah, é, né? Pode pavador, tem um lobo em off aí, vocês nem viram. Ele tava lá do lado da nossa fortaleza. Tinha uns ossos já que a gente catou nos balões. Achei a vila com o bagulho do Ferreiro. Torci pra ninguém ter explorado. Sequestra aí, então. Tá ligado, né? Sequestra? Mas eu acho que já exploraram, cara. Só falta. E com mundo tá grande, então tem muita coisa aqui, ó. Sim, pega... Tu achou obsidian? Eu sei, cara. Caralho, achei diamante. Achei mais diamante. Quantos diamantes? Três. Três a mais. Já peguei seis já no episódio. Três aqui também. Porque eu gastei alguns... Colocar botinha nova diária, né, galera? Que cê sabe que ninguém é de ferro. Caralho, outra vila do lado, irmão. Com outra casa do Ferreiro. Sério, velho? Caralho, moleque. Que porra é essa? Eu tô falando... Essa série conspira pro seu homem mais rico do universo. É, é mesmo. Caralho, moleque. Não, galera. Achei outra mesmo, cara. Se a gente perder essa porra aqui... E a gente... Não, moleque. Brutal aqui no jogo, e ó. Ixi, aqui pra... Aqui pra... Fala nisso, galera. A gente recebeu uma visita esses dias lá nessa casa, enquanto tava construindo. Depois eu vou me vingar no vídeo próximo aí. Cês vão... Ronaldo Monai, né? Tá ligado? O maluco chegou lá quebrando tudo, galera. Pegou minhas pedras. É, mó cruzão. Obviamente que a gente teve que descer a espada no cara. Proteção 2. Tem que descer a espada no cara. Proteção 2, boa. Opa, achei outro espal de aranha venenosa. Cadê, cadê, cadê você? Me ajuda aqui, rápido. Rápido que eu vou morrer, rápido. Pera, pera. Ai. Corre pra cá. Isso. Fica aqui, vai que eu vou... Deixa eu quebrar a loja. Onde que tá? Onde que tá? Quebrei. Tava aí, cara. Quebrei. Vai pegando cavão também, velho. Cavão não quer demais. Cadê o baú? Sempre tem um baú, né? Quando tem. Ah, essa aqui não tem. Eu não sei por quê, cara. Não tem cenoura nesse mundo, cara. Tu nem pegou... Enfiar cenoura no cuma parece que não vai dar. Bruno, tu nem pegou as sementes de melancia, velho. Lá daquele lugar. Agora a gente se perdeu de lá. Semente? Sim, pra gente fazer uma plantação depois da hora. Semen? Ih, essa semente aí, velho. Já? É, ela só se acha em... Ih, velho. Tá aqui, cara. Aqui é um lugar perfeito pra gente começar a mineral. Pra ir atrás de diamante. Vem cá, Bruno. É mó triste quando os caras tão longe de você, tá ligado? Daí cê escuta os caras falando, mas não sabe o que que é. É mó triste. Eu me sinto isolado da humanidade. Dá TP pra cá, velho. Não, tá mó da hora aqui. Tô achando coisa pra caralho. Então fica aí, então. Mas quantos diamantes você pegou, Rafael? Mesmo? Eu peguei seis, só que eu gastei três agora. Pra fazer uma picareta pro Bruno. Agora eu tô com três diamantes. Se eu não me engano, tu tem onze, né? Com seis que tu tá aí. Pô, velho. Tão no caminho certo, né? Tão no caminho certo. Tão com tudo já. Tão com vinte dimas. Pois é. Vinte e quatro já é um full dimas. Então a gente, pelos meus cálculos aqui, a gente tem que ter quarenta e oito diamantes. Eu vou nem comentar. Eu acho que eu achei outra vila. Acho não. Eu achei outra vila, só que eu não sei se eu já passei por ela. É, na moral. Como assim, cara? Não, eu já passei por ela. Tô dando meia volta. Essa daqui, esqueleto? Talô. Eu já passei por essa daqui. Então eu tô voltando. Comeia pra lá. Pro horizonte. Mas, galera, eu vou dar um corte aqui mais fácil. Corre pra cá. Corre, corre. Deixa eu ter que ver. Deixa eu ter que comer certo. Não sei. Não sei. Eu vou tentar ver se eu dou um corte ou não. O que você acha, Rafael? Olhando o mapa aí Você acha que eu vou cortar? Acho que um corte... Deixa eu botar um corte Corta aí Corta e compensa, ó Distância do caralho, filho da puta Então é isso, galera Dê seu like Caralho, ia finalizar o vídeo Que triste Então, galera, já vou A gente tá atrás de diamante Opa É verdade Então, galera, tá difícil aqui, hein Pra achar diamante Tá foda Tô minerando na última camada Tô com 31, cara Ô, já dá pra gente fazer Começar a encantar os bagulho, hein Encantar picareta com fortuna Ver se a gente consegue fortuna ou sorte Porque... É, velho Picareta aí, tipo Com sorte, se eu não me engano Não, sorte ou fortuna É um desses... Fortuna parece que, tipo Dá pra tu achar mais rápido Se eu não me engano E... Não, e... Pra planar isso aí, velho Vocês não imaginam o trabalho que deu Tinha uma montanha aí, galera A gente pegou umas pá, velho Planou toda essa porra aí É... É a vida, né, cara? É a vida Flecha, onde? O que é isso, cara? Eu roubou a nossa casa Sério? Quem? Roubaram a nossa casa? Ah, sério... Ih, velho Sim Mas como... Não, não tinha nada de importante não Só tinha pedra mesmo Eu deixei TNT num baú Duas TNT Cara, como que ele encontrou Onde a gente tava Se é fora do mapa? Compraram briga com os caras errados, né? O que é? Olá É.